Você está animada para o Natal? O Natal tá chegando! E a gente preparou um presente especial pra você! Nossa árvore de Natal tá pronta! E aí, você está no espírito natalino? Dois dias com nossas séries favoritas! Muita cantoria! E filmes temáticos da noite feliz! Feliz Natal! Especial Cante Comigo! É Natal! Aqui no Discovery Kids! E muito mais no Discovery Plus! Ei, pessoal! Vocês sabem o que é sorte? Sorte é quando acontece uma coisa legal que você não estava esperando e isso te deixa feliz! Então que sorte ter as festas em modo tipo! Olha isso! Quantos presentes! Será que algum é pra gente? Opa! Tem presente pra todo mundo! Cara, isso é que é ter sorte! Vai ser topo, Didio! Uma série novinha pra você! Os meus bigodinhos estão até dançando de alegria! E também tem novos episódios do Show da Luna! Assim fica difícil tomar banho! E de agente vim que há o resgate! Que presente legal! Ninguém deveria ficar triste no Natal! Quer mais? Não! Estrela do Natal! Um concurso musical de elfos! Tingo, 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 tingo... O que mais a gente precisa ter nas festas em modo Kids? Um sorvete de queijo cheddar! Ah, mas agora não é hora disso! Claro! O Papai Noel! O Papai Noel veio! Festas ativadas! Estamos em modo Kids! Isso não é só sorte! É uma mega sorte! Quando as renas ouvem essa música tocar, elas já sabem! As aventuras divertidas de Natal no Discovery Kids já vão começar! Quem está pronta para voar hoje? Me dá um abraço! Esse é o melhor presente de Natal! Feliz Natal para todos! Cineclube de Natal! Aos domingos, à uma da tarde! Aqui no Discovery Kids! Aos domingos, à uma da tarde!